Olá, respondo este vídeo para todos que tiverem interesse, é mais para a Elisabete que ela me perguntou tenho as trompas obstruídas, fiz uma laparoscopia e não consegui um resultado, uma laparoscopia para recuperar essas trompas e ela está me perguntando a respeito da hidrotubação. A hidrotubação é um método que algumas pessoas podem ter bastante experiência, mas realmente se vamos fazer um investimento, eu sugeriria realizar uma fertilização in vitro, seja com a técnica convencional ou com a técnica de mínima estimulação que vai ter um custo muito mais reduzido e vai dar boas chances de gravidez. A hidrotubação não é nosso forte, eu não conheço, não existem tantos trabalhos científicos falando a respeito do resultado e quando nós temos as trompas obstruídas, temos que pensar que a função delas não depende estritamente de se passa ou não um líquido. As trompas, elas têm umas cílias que vão levando primeiro o espermatozoide até chegar e se encontrar com o óvulo e outras e essas mesmas que vão devolver o óvulo que já fertilizou para dentro do útero. Acontece que quando temos algum tipo de leção, muitas vezes essa trompa já tem uma consistência diferente, uma estrutura funcional, diríamos, essas cílias não sempre vão voltar. A hidrotubação, ela aumentaria a pressão e faria com que as trompas voltassem ao normal. Mas, tecnicamente, não conheço essa técnica, como funciona e se realmente ela vai ter bons resultados ou não. O que eu sim conheço é, a laparoscopia, em geral, serve muito para diagnóstico, ajuda em alguns casos, mas a experiência dos trabalhos científicos nos diz que, em geral, infelizmente, as trompas são muito difíceis de recuperar. Então, se vamos fazer um investimento, pesquise muito bem, converse com seu médico especialista em fertilidade de confiança, veja realmente este resultado, porque, se vamos investir, às vezes é melhor investir numa técnica como a fertilização in vitro, seja convencional ou com mínima estimulação, para ter um resultado com melhores taxas de gravidez. De qualquer maneira, precisamos também pensar na idade. A idade, a taxa de gravidez vai caindo com o tempo, e se nossas trompas voltam ao normal, nós não temos tanto tempo como para perder, dizendo, bom, vou tentar um ano depois que eu fiz um procedimento nas trompas e ver se realmente ele funciona ou não. Infelizmente, as trompas são extremamente sensíveis, é por isso que os seres humanos têm duas, é por isso que temos dois ovários, para poder, se temos uma obstrução em uma, podemos engravidar com a outra, se um ovário teve algum problema, podemos engravidar com o outro, mas quando temos as duas obstruídas, a dificuldade é maior. Desejo boa sorte para vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Siga nosso canal. Até mais.